É aqui que entra aquilo que nós chamamos de protocolos de comunicação, que não é mais nem mesmo que são linguagens, são regras formalmente descritas que permitem que a comunicação seja compreendida. Na internet existem imensos protocolos. O IP identifica univocamente cada um dos equipamentos que está ligado numa determinada rede. Tudo que está ligado na rede tem um endereço IP. Desde os telemóveis, desde os computadores, desde os projetores de vídeo que têm ligação à rede, câmaras de vídeo, videovigilância com câmaras IP, porque é uma forma que eu tenho de identificar univocamente em todo o mundo um determinado equipamento. E esse endereço IP é constituído por quatro conjuntos de números, que vão de 0 a 256, e com estes quatro conjuntos nós conseguimos identificar univocamente todos os equipamentos que existem no mundo. Bom, isto no fundo eu posso conectar-me com este computador digitando o endereço IP dele. Então criou-se um protocolo que se chama Domain Named System, que é basicamente uma base de dados, de nomes, que traduzem os endereços IPs dos sítios onde estão disponibilizados os recursos que eu quero aceder. Este DNS é, então, o tradutor, numa linguagem mais próxima da humana, dos endereços matemáticos dos equipamentos. O TCPIP é um transfero contra o protocolo, basicamente é um protocolo que permite transferência de dados entre equipamentos. O FTP é um protocolo que permite a transferência de fecheiros. O que é que é um fecheiro? É um conjunto de dados estruturados que lhe dão algum sentido, alguma coerência àquele conjunto de dados. Enquanto que eu aqui transfiro dados pura e simplesmente, eu aqui transfiro dados, já eles próprios agrupados, segundo um conjunto de normas que fazem com que aquele conjunto de dados tenha algum significado. O HTTP é o Hypertext Transfer Protocol. Portanto, é na mesma um protocolo de transferência de dados que permite ser interpretados na internet pelos browsers. Portanto, é o protocolo que suporta as comunicações da internet. Mais tarde, surgiu o HTTPS. O S basicamente é de Security, para garantir segurança na informação, para dar confiança aos utilizadores de que aquela informação é segura e por isso eu posso transacionar dados. Mas os dados de saúde são transacionados em HTTPS. Há plataformas de videoconferência, por exemplo, que o SOF transacionam informação com o protocolo HTTPS. As duas partes têm que ser conhecedoras das mesmas regras de comunicação. Por exemplo, há aqui um outro protocolo que é importante, que é o MTP, Network Time Protocol. É o protocolo que pretende garantir que os equipamentos que comunicam uns com os outros tenham a hora exata. A web é o conjunto de recursos acedíveis pelo URL. O URL é a localização virtual e rigorosa de um determinado recurso na rede, com o qual nos permite aceder. Basicamente é uma morada. E o que é que é o World Wide Web? É o conjunto de todas as moradas onde estão disponíveis os recursos que nós disponibilizamos para a web. Portanto, aqui, eu quando digito no meu browser um endereço, estou a digitar o URL daquele conteúdo. Estou a digitar a morada que eu vou procurar aqui. E não é uma morada física, é uma morada virtual. Bem, um browser é um software aplicacional construído para se ligar a recursos disponíveis numa rede. No fundo, é a ferramenta que permite interpretar os dados que estão disponibilizados para os vários fornecedores de conteúdos. Existem vários, vocês sabem disso já. Talvez o Chrome seja o mais conhecido. O Internet Explorer é um dos primeiros também que nasceu, da Microsoft. Há o Firefox, há o Safari da Apple. Há muitos outros, uns mais sofisticados. O motor de busca é um serviço disponibilizado para algumas aplicações que não estão nos terminais. Portanto, eu não tenho um motor de busca no meu computador. O que eu tenho é um browser que permite aceder ao motor de busca e nesse motor de busca tem um conjunto de funcionalidades disponíveis. Ele consegue fazer pesquisas com base numa palavra, ou num texto, ou numa letra, ou num conjunto de strings. Mas é um serviço disponibilizado para alguns fabricantes. As respostas de um motor de busca pode ser uma pequena lista de conteúdos. Se eu fizer uma pesquisa sobre algo muito específico, muito, muito específico, eu vou ter uma lista relativamente curta de recursos. Se eu fizer uma pesquisa de algo muito genérico, se eu escrever a palavra saúde e fizer uma pesquisa sobre saúde, vou ter milhões de registros. Portanto, isso se faz para eu ter que refinar a pesquisa para chegar ao conteúdo que eu quero realmente procurar. Os motores de busca são um negócio extremamente rentável na internet. Porque os motores de busca são instrumentalizados pelos fabricantes. A Google e outros organizam as respostas que dá às pesquisas em função de quem lhes dá mais lucro. Ou seja, eles vendem as posições em que determinados conteúdos vão aparecer aos utilizadores. Quando eu faço uma pesquisa sobre um determinado conceito, saúde, as primeiras listas que aparecem são pagas para aparecer naquela posição. Porque também, tipicamente, a gente sabe, se eu faço uma pesquisa e me aparecem um milhão de registros, há o registro que aparece na posição 500 mil. Portanto, eu vou tender a aceder aos registros que aparecem em primeiro lugar. Se queres que o teu recurso apareça mais depressa, fico mais próximo do utilizador, então, eu vendo essa posição. Se quiseres pagar, eu faço com que o teu registro apareça mais rápido. Isto é um negócio. O motor de busca, basicamente, me vive num contexto de concorrência. Existem vários motores de busca. Então, a forma deles sobreviverem é atraírem o maior número de utilizadores possíveis. Portanto, se eu vou utilizar um motor de busca que me responde mais rapidamente, então esse motor de busca é melhor do que o outro. Portanto, e eles, para satisfazerem então essa expectativa dos utilizadores, tendem a mostrar os conteúdos mais visitados ou mais procurados. Só que depois, eles misturam isto também com a venda. Os três primeiros aparecem lá até com um aspecto diferente. E aí Obrigado.